Governador Valadares acaba de dar um importante passo rumo ao desenvolvimento. O empresarial La Vita segue uma tendência de urbanismo moderno, com localização privilegiada e a descentralização dos complexos urbanos. O projeto conta com área de eventos, garagem e auditório para até 170 pessoas. Invista no edifício que vai se destacar como polo comercial e de serviços em toda a região. Legenda Adriana Zanotto